Eu ia chamar o ظodauro pro Studio Falei... Coque... Falei面, falico em cima da Alemanha Pai fala algo que eu estou sentindo Se você atraciona o culo, qualquer tipo de problema Você tem que comunicar e compartilhar com zero de cento Cucu Fui com Cucu, Ronaldinho , o aluno de Vodô Estão chegando do Brasil É um... terra diferente Que fome Terra bonita Terra... é um... Taraima Caralho! Ou seja, é bacana o batoquinho. É a noite, batoquinho. Bacana. Se você quer falar comigo, você me chama o telefone, mas o de JNI cobra renta internacional. Aurelio, vamos a comer. Mas nós vamos para a carretera. Nós vamos para a carretera. Estevemos dois alas. Estevemos. Que lhe preste o telefone. É, temos três sobras dando volta. E volta, e volta. Nós agarramos um heladero, e fizemos um canão. Nós comemos talelos secos. Talelos secos. Entrevistame, que me está quitando o telefone, para ser chamadas internacionais de mim. É, nós vamos para carretera existindo. É, nós vamos para o resto. Queremos um sustinho. Queremos um sustinho.